Bom, e quem ficou de fora desse manifesto, mas também veio a público ontem para falar em defesa da democracia, foi Marina Silva. Enquanto ela aguarda a próxima eleição para reaparecer, Marina ficou frustrada por não ter sido chamada para compor o grupo que organizou o manifesto em alegada defesa da democracia divulgado na quarta-feira. Para não deixar o 31 de março passar em branco, a candidata multiderrotada à presidência foi às redes sociais deixar o seu posicionamento pela democracia. O problema é que Marina, ao falar sobre o que chama de golpe de 64, publicou uma foto de Getúlio Vargas, ainda na época do chamado Estado Novo. O Estado Novo foi o regime político brasileiro instaurado por Getúlio em 10 de novembro de 1937, que vigorou até 31 de janeiro de 1946. A imagem foi publicada no Instagram de Marina, está aí na tela para você, ela coloca 1964, fechamento do Congresso. Agora, a cena original aí na tela. A imagem de Getúlio faz parte do documentário Imagens do Estado Novo, de Eduardo Escorel. Augusto. Aparece o Getúlio, aparece o Dutra, se não me engano, ali, né, o negócio do Estado Novo. A Marina Silva está aí, ela surge, é um cometa, né. Aparece de quatro em quatro anos, aí tentando ser candidata presente e confunde 37 com 64. É perto, né, são acontecimentos próximos e tal. A Marina Silva precisa, primeiro, estudar um pouco de história, né, para aprender, por exemplo, a história do Acre, de onde ela é e tal. Porque quem confunde 64 com o Estado Novo, está pronta para ser ministra da Dilma Rousseff. Diga, Fioza. Eles estão todos obcecados com a ditadura, né, dormem e acordam pensando em ditadura. Eles não se conformam, né, no Brasil não ter virado uma ditadura cheia de suásticas e tal. E eu vou dizer, Vitor, eu estou generalizando, porque a Marina é isso, a Marina também é uma que tinha ali um início de um trabalho social, na questão ambiental na Amazônia, né, a questão das reservas extrativistas, a Marina Silva uma batalhadora. E também jogou tudo fora, eles jogam tudo fora diante de uma oportunidade de ficar vivendo desse teatro, né, desses personagens aí, que é muito triste, né, deve ser uma vida muito triste, né, você joga fora o valor que você eventualmente tem para ficar fazendo uma panfletagem inócua, né. Então, agora, eu acho, eu prefiro, quer dizer, o Estado Novo foi um regime brutal, né, foi um regime brutal. Getúlio Vargas ficou muito tempo no poder e uma parte desse tempo que ele ficou no poder foi exercendo um poder ditatorial, né. Agora, eu ainda prefiro do que esses democratas de caldo de galinha para usar a expressão que o Zé Maria usou em relação àquele manifesto, né, que é aquilo ali, queremos a felicidade, queremos a alegria geral, o final feliz e tal. É melhor, eu vou te dizer, quer dizer, qualquer regime autoritário é terrível e é um terror, mas é melhor que ele seja manifesto, né, é melhor que ele diga, eu acredito num poder discricionário, eu vou assinar todos os atos e eu vou atropelar todas as instituições. E tudo bem, aí está colocado, tudo bem não, tudo mal, mas aí está colocado o conflito. Aí você pode reagir, você que quer a liberdade, que quer a democracia, você pode reagir, pode reagir antes de se afirmar um regime ditatorial, porque ele se mostra como uma intenção totalitária. É isso aí, escrito e escarrado. Esses não, esses democratas de caldo de galinha, eles apoiam ditadura, eles sonham com a ditadura, eles sonham com o fechamento de regime para eles poderem contrastar, isso é uma coisa horrível. Isso é uma coisa asquerosa, desumana. Ficar torcendo para uma coisa ruim acontecer, para você poder aparecer como falso herói. Deve ser horrível ser um falso herói, que esses todos são aí. Então, eles instigam, eles fustigam, eles não reconhecem nada. O Brasil, de fato, está órfão de oposição, o que é complicadíssimo, né? É um governo sem a oposição. Precisaria para criticar, para fazer as reformas andarem melhor, privatização, política sanitária, de vacinação, né? Sem ser alguém querendo espalhar fake news, anti-bolsonarismo, pueril. Então, o país se ressente disso, né? Quer dizer, se ressente de gente com espírito público, né? Para dizer assim, olha, tem aqui uma reforma andando da Previdência Social, que nós achamos que é um avanço importante. Vamos convergir com o que está andando bem. E eu digo mais, Vitor. Quem convergisse, como no período Temer poderia ter acontecido e não aconteceu, quem convergir com o que está andando bem, o pedaço que você queira entender que está andando bem na agenda do país, do governo federal, quem converge com isso, ganha voto. Ganha voto. Quem sair dessa oposição, dessa resistência a caldo de galinha e fizer uma oposição responsável, assinalando que é positivo, pode aparecer forte lá na frente, porque o povo, como disse a Ana, o povo hoje está muito esclarecido. O povo percebe as tentativas autoritárias do Supremo Tribunal Federal, por exemplo. Não tem chance do Supremo Tribunal Federal ser respeitado pela maioria da sociedade hoje, pelo que eles fazem, eles mesmos fazem. Então, quem aderisse de uma maneira interessante ao que houver de positivo na agenda, o mínimo que seja, ganharia voto, mas eles só querem viver desta oposição fantasiosa. Você, Ana? Olha, Vitor, é um fetiche, um fetiche por ditadura, por regime militar, por golpe. Aí você fica pensando, né, imagina que vamos imaginar um sistema ditatorial, um regime ditatorial, onde agentes políticos, eles fossem as vítimas, os investigadores, os julgadores, os procuradores. Aí vamos imaginar um sistema, Vitor, onde jornalistas e parlamentares fossem presos, ferindo, assim, a Constituição. Vamos imaginar um sistema onde esses mesmos agentes políticos e juízes, eles não respeitassem as leis, eles soltassem bandidos e prendessem trabalhadores. Vamos imaginar um sistema, então, Vitor, onde as pessoas eram trancadas em casa, proibidas de trabalhar, leis que suportam e protegem as nossas liberdades individuais são vilipendiadas. Imagina que sistema horrível esse, não é mesmo, Vitor? Imagina um sistema onde redes sociais fossem bloqueadas apenas por criticar alguns agentes desse sistema. Eu sinto um alívio muito grande, não é, Vitor? Afinal de contas, a gente vive num Estado democrático, de direito, muito longe de um sistema como esse. Diga, Zé. Pois é, olha, existem alguns que defendem mesmo ditadura, defendem a intervenção militar, existem mesmo. E alguns, inclusive, aliados do presidente Jair Bolsonaro. Mas não há em nenhuma... Eu nunca ouvi isso de ninguém do governo, sinceramente, ou com honestidade intelectual, dizendo que pretende dar um autogolpe. Faz o menor sentido o presidente Jair Bolsonaro dar um golpe, porque dar um golpe em si mesmo. Seria um autogolpe para suprimir outros poderes. Não há nada no horizonte que possa avalizar essa situação. Olha, Augusto, você estava falando aí sobre a história das carpideiras, né? Eu me lembro do Sarney, que foi o primeiro governo ali da reabertura democrática, quando ele falava das pitonisas de quartéis, das caçandras dos militares, que são essas pessoas que existem até hoje. São as caçandras de quartéis que ficam aí prevendo a possibilidade de volta. Não tem nada disso. Essa troca de comandantes das forças foi um grande exemplo. Tranquilamente, houve uma substituição normal. Voltando àquele grupo ali que fez essa carta, água com açúcar, ou carta, caldo de galinha, que se não fizer mal, se não fizer bem, mal também não faz de jeito nenhum. Eu digo isso porque qualquer um assinaria aquela carta pedindo democracia, pedindo transparência, pedindo liberdade, pedindo que as pessoas sejam felizes. Eu defendo tudo isso também. Agora, o intuito deles é dizer, olha, nós estamos defendendo isso, porque não existe isso. Existe. Estão aí alguns municípios e estados, estão carentes, como diz a Ana, de liberdade exatamente por conta desse toque de recolher. Quanto à fala de Marina, é um debate que eu aprendi aqui na Jovem Pan com a fala do general Santos Cruz. Aí ele disse que a geração dele aprendeu que não foi um golpe, foi um movimento, um contra-golpe, mas que ele entende que este é um processo a ser discutido pela história. O que isso tem a ver para ser debatido de uma maneira tão forte, apaixonada, com ódio, se foi ou não foi? Isso ficou na história. É sempre bom dizer que os militares que participaram daquele movimento, ou golpe, foi um golpe militar, eles nem estão mais vivos. Alguns, outros, não são militares há muito tempo e já perderam completamente a ligação com os quartéis. Porque logo de saída, os generais ainda frequentam os cassinos, que eles chamam militares, de oficiais, os clubes se reúnem, e esse elo vai se perdendo com o tempo. Então, esses que participaram de 1964, não têm absolutamente nenhum contato mais com a realidade. Em 1964, no dia 31 para o dia 1º, houve a deposição de um governo empoçado e uma quebra constitucional. Isto é um golpe militar. A partir daí, foram suprimidos direitos, como de expressão, liberdade de imprensa com censura, fechamento do Congresso Nacional. Mas o grande argumento é de que havia a possibilidade forte de um golpe, e isso foi um contra-golpe. Qual seria o golpe? Da instalação do comunismo no Brasil. E havia apoio para... Não foi um movimento de alguns. Foi um movimento da sociedade, com a participação da imprensa, com apoio de parte do Congresso Nacional. E hoje não existe mais um conjunto assim. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. A história não se repete, a não ser como farsa. Então, o que eu tenho a dizer? 1964, descanse em paz, e que seja analisado pela história. Não há como repetir, porque as condições são diferentes. E pronto. E quem falou isso aqui foi Santos Cruz. É hora de deixar isso mesmo para a história. Mas por que não deixam dormir tranquilamente na história? Porque querem tirar nacos, querem se aproveitar politicamente. E é isso que tentou fazer a Marina Silva, e nem soube o que é isso. Ela nem sabe o que é isso, porque é preciso ler, é preciso estudar, entender a história, porque eu não estava lá, mas li e entendi a história. Então, é isso. É um grupo querendo ainda se aproveitar da memória, as memórias do cárcere, como se fosse uma coisa que pudesse ser repetida. Não dá nem para um lado, aproveitar de que houve um contra-golpe, nem do outro que diz, ah, não sei quem foi torturado, se é coisa do passado, depois da reabertura e aprovação da lei de anistia, que foi para os dois lados, para guerrilheiros e para os que estavam no regime, foi uma anistia total e restrita mesmo. E isso enterra e vamos jogar uma terra em cima disso no sentido prático, mas que fique sim na memória e na história.